Oh, Deus salve o amor, a paz e a felicidade Oh, Deus salve o perdão, pra quem busca a liberdade Oh, Deus salve a liberdade Oh, Deus salve o coração, cheio de fé e esperança Deus salve o pai e a mãe, Deus abençoe a criança Oh, Deus salve a criança Oh, Deus salve a casa santa E a hóstia consagrada Deus salve o Espírito Santo E a Virgem Imaculada E a Virgem Imaculada Oh, Deus salve o amor, e nos livre da maldade Que o sorriso de um amigo Seja sempre uma verdade Oh, Deus salve a verdade Oh, Deus salve nossas vidas Da inveja e a dor Oh, Deus mostre o caminho Que tenha paz e amor Oh, Deus salve o 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 amor Beijo.